Cita Neurim Injetável O que é? Para que serve? Como utilizar? Eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista e eu estou aqui para poder te ajudar a ser mais saudável. Caso queira mais informações, primeiro link na descrição. Bom, e caso você tenha alguma dúvida, comentários, deixe nos comentários. A Cita Neurim Injetável é para poder tratar dores e inflamações dos nervos, das juntas, principalmente de tendões. Então essas inflamações musculares, a gente tem a dexacitaneurim e a citaneurim. Qual que é a diferença das duas? A dexacitaneurim tem dexometasona, um anti-inflamatório corticoide e ela é mais potente do que a citaneurim por si só. Porque a citaneurim, só ela injetável, possui apenas vitaminas do complexo B em uma alta concentração e essa alta concentração das vitaminas do complexo B vão tratar e melhorar os sintomas das dores. Principalmente de dores nevrálgicas, dores nos nervos, inflamações de tendões, dores nas costas, nos músculos. E como que você utiliza ela? Basicamente ela é utilizada em injeções intervaladas. Vem seis ampolas na caixa. Dessas seis ampolas dá três aplicações, porque você vai misturar uma ampola na outra. Por que você vai misturar uma ampola na outra? Porque a ampola de complexo B, acho que é a vitamina B12, isso. A vitamina B12, ela vem separada para não reagir com os outros componentes do complexo B e oxidar e perder o valor biológico ali, o valor farmacológico das ampolas. Então elas vêm separadas por estabilidade. E aí o que você vai fazer? No mesmo momento da aplicação, você mistura as duas ampolas. Isso é da dexacitaneurim. Dexa não, da citaneurim. Dexa vai ficar para um próximo vídeo. Vou falar só da citaneurim. A citaneurim você vai misturar as duas e vai aplicar no mesmo momento. De preferência alguém habilitado, que saiba aplicar injetáveis no glúteo, certo? Porque é uma capacidade ali de pelo menos 4, 5 ml. Eu acho que são 4 ml, 2 ml em cada ampola, se eu não estou enganado. 4 ml, então precisa de um músculo grande. E o músculo grande que recebe bastante líquido é o glúteo. Aplicações com seringa de 5 ml, 3 ml. 5 ml para poder caber todo o conteúdo do líquido. E agulhas de 28 por 7. Ou 30 por 7. Agulha mais de aplicação profunda ou intramuscular normal. Aplicar uma por semana em casos mais leves ou uma a cada 2 ou 3 dias em casos mais graves de inflamações com dores mais agressivas, com dores mais intensas, agudas. Caso esteja em um processo de inflamação muito grande, houve um rompimento de fibras, houve uma ruptura das fibras, o que vai acontecer? Você pode tomar a dexacitaneurin. Mas todas elas sempre com orientação de um profissional que está habilitado, que entende. Um médico, ortopedista, um farmacêutico que está ali para poder te orientar e te aplicar. Esse foi mais um Bula Virtual. Você que está sentindo dores nos nervos, a citaneurin é muito boa. A dexacitaneurin não pode utilizar com grande frequência. Tem que abrir a capa do olho e ficar esperto. Porque dá problemas. É corticoide, né? A citaneurin não é corticoide, a dexacitaneurin é corticoide. Isso é muito bom a gente explicar também. Curtiu? Já se inscreve? E até o próximo vídeo.